Que? Que que foi? Nossa, nesse vídeo foi muito bom hein cara, nossa engraçadaço Jazz Ghost é muito humor, meu Deus do céu É um fracassado Fala pessoal, eu sou o Jazz Ghost e no vídeo de hoje nós vamos jogar o Paper EO Ele é meio que parecido com o Slither EO, que é parecido com o Roll EO Todos tem a mesma ideia, é um cara engolindo o outro, mano, a natureza selvagem, tá ligado? Agora eu entendi Vamos jogar o jogo, vocês vão entender direito como é que funciona Mas antes, eu preciso de um nome, um nome poderoso Um nome que ponha medo nos meus inimigos João Goiaba Aí galera, olha só, eu fiz isso aqui ó Meu objetivo é, cada vez que eu ando assim ó Eu consigo um pouquinho mais de espaço, tá ligado? Eu vou ocupando espaço aqui Só que o que acontece, se alguém passar nesse traço que vocês estão vendo aqui ó Tá vendo esse tracinho que eu tô deixando, esse raço? Se alguém passar por ele, os caras me quebram e eu perco O nosso objetivo aqui é conseguir ficar em primeiro lugar Eu esperava o que? Que eu fosse tentar ficar em último? É verdade Deixa eu acabar com o americano aqui do meu lado Eu tô americano aqui do meu lado Eu já vou começar a engolir ele galera, o zóio da Goiaba Tem que tomar cuidado por causa do rastro mesmo galera Se os caras passaram o meu rastro, rapaz, o negócio deu ruim E aí vocês podem ver que eu já tô em quinto lugar com 3,81% nesse momento do mapa 4% de todo mapa é meu, é tudo meu É um jogo bem emocionante Nossa, estou muito tenso Ó, eu vou ser um pouco mais ousado Vou pegar mais desse americano mano Aqui não é Donald Trump não, tá ligado? Não! Pá! Matei ele, tá vendo? Eu passei no rastro dele e levei ele João Goiaba está em terceiro O cara me passou Que ódio eu tô Sai Curtis João Goiaba está em segundo Nossa, mas o cara em dentro Ah, tô em primeiro Olha mano, eu sou muito pro gamer né galera Eu não tenho nem, nem 3 minutos de gameplay Já estou em primeiro lugar Esse é o bichão mesmo hein doido Olha que coroa mais linda Vão ser ousado, porque eu não tenho graça Eu tô em primeiro Eu vou fazer besteira pra me arrepender daqui a pouco Pera aí ó Ó, vamos passando aqui Yeeey Tô com 10% do mapa E eu não sei o que acontece quando você quebrar lápis não A gente pode tentar quebrar essas paradas Que essas abóbras Olha aí o cara tentando Nossa, meu irmão Nossa, olha Esse aqui é perigoso Ó, peguei ele Peguei ele O QUE? O QUE? Mataram o João Goiaba gente? Parece que eu posso pegar umas skins aqui galera Olha aí, eu posso destravar a skin ó Se eu compartilhar no Twitter Se eu compartilhar no Facebook Mas eu não vou fazer isso Mano, sério? Ah tá, ó Esse aqui ó, por exemplo Eu posso destravar O olho Muito louco Mano, esse é um olho ambulante Isso ia ser louco demais Mas eu tenho que quebrar 200 pumps Então você fica jogando por muito tempo E eu não vou fazer isso não Eu vou ser um tanque Louco demais É o jazzão do tanque É isso aí ó Já escolhi minha skin João da Goiaba voltou E agora ele tá de tanque Meu parceiro Você respeita É o tancão do jazz Você não vai tancar Você entendeu, velho? Olha, eu quero ser ousado Que agora que eu finalmente entendi Depois de 25 mil gameplays frustradas Como é que a gente consegue matar a galera Olha que dor na pizza, mano Eu gosto de pizza Ó, vem cá, vai Opa Olha, olha A gente tá dançando aqui o samba da pizza louca E eu tô te pegando seu espaço mesmo, parceiro Eu gosto de pizza Olha Nossa, eu quase morri nessa Olha, olha, olha Matei Ha, 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 ha Acabei com sua pizza E tá aliando o caramba Isso tá seco Tá grosso Vamos lá, galera Vamos já pegar aqui um espaço bom Eu tô arriscando Tô arriscando Porque eu deixo o raço Se qualquer Olha, o roxinho Ele tá em quinto lugar Eu tô em segundo, roxinho Sai pra lá, velho Sai pra lá, mano Eu vou voltar pro primeiro lugar É só esperar O cara lá tá com 15% De mapa 16% É, isso é um problema Mas ele vai morrer a qualquer momento E João Goiaba Vai pegar o primeiro lugar É tudo uma questão de paciência, galera É técnica Aqui, ó Você tem que ser como um grilo na cachoeira Vamos comer esse roxo Que todinho, olha Tô comendo tanto roxo Que eu vou começar a me chamar de Thanos Ai Eu vou de ghost Faz sentido eu ser o ghost, mano Eu vou ser o fantasminha do capirota aqui agora, galera Esse cara eu vou botar o terror aqui, ó O cara já tá com 21% do mapa Mentira, velho Mentira Olha, olha Nossa, vem, vem, vem Eu vou tá só aqui esperando, vai Pra eu levar você Vai, vai Desistiu Vai, isso Vai ocupar espaço Vai Pra que tá Eu me matei, velho Eu passei no meu próprio rastro Eu consegui me matar, velho Esse é o tal do mula Ah não, mano Ah não, velho E eu não vou mostrar pra vocês Império alemão Império alemão Oh, isso tá errado Isso tá errado pra caramba Você é louco, cachoeira Você sabe o que eu tô falando Deixa aí nos comentários Isso é boa história Oh, eu vejo um rastro aqui Eu já fico com medo, velho Eu consegui morrer no meu próprio rastro, mano Eu sou muito burro Oh, já tô em segundo, João Goiaba Mas não dá pra competir com outro cara não, velho O cara tá com 31% Como é que eu vou Só se eu destruir o rastro dele Mas onde é que ele tá É esse cara aqui É ele Eu vou começar a comer o império dele De pouco em pouco O seu império de terror está acabando É, tá bom Olha, eu comendo o império alemão todinho pra mim, ó Uhul Nossa, eu podia ter pegado aquele cara ali, hein Eu podia ter pegado aquele cara ali, hein Nova Silei Olha o cara da pizza Nossa Peguei Ah, mano, que mentira, velho Eu passei o rabicó nele What? Ah, velho, você tá de brincadeira Como é que eu não levei o cara, gente? Pelo amor de Deus Aí, ó, matei o cara Ah, ah, não, mano Como? O rastro, eu passei no rastro do cara Eu não entendo isso, não Eu sou obrigado a falar Ó, isso que tá bom de cair em primeiro Que o primeiro lugar Tá com 6% só, velho O Cambod O Cambod é um lugar, né É um país Tô sabendo legal de geografia Uhul Tinkwink Capiroto ali Pegando aqui um pouco desse verde Que era o mesmo do Império Alemão É Portugal Oh, 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 que da hora, velho Salve meus inscritos portugueses Ó, tem um Batman também, velho Os caras tem umas skins da hora pra caramba E tá ficando difícil O outro cara já tá com 9% Eu tô precisando ser mais ousado Se eu quiser aumentar o meu progresso Tá ligado? Aqui, ó Meio... Você tem que ir com respeito mesmo, velho Aqui, ó Começar Ó, Tinkwink, velho Ó, Tinkwink, mano Tamo em segundo Tamo em segundo Eu tô com a impressão que eu não tô sabendo matar galera, não Eu não tô sabendo fazer Não Nossa, velho Eu tô só na defensiva mesmo Porque Eu tô morrendo toda hora que eu encontro com alguém O cara já tá com 17% O Cambódia, velho 17% Eu consegui ficar em primeiro no... Ah! O cara perdeu Peguei... Isso! Vingança! Mano, eu levei o cara que me levou E eu tô em primeiro lugar Ah, João Goiaba E seus poderosíssimos Ai, não, 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 não O cara... O cara não me deu nem um minuto de vitória Mano, nem um... Eu sou um merda, meu irmão Quer saber? Eu apelei também Eu vou fazer o maior cercado que vocês já viram Olha o desenho que eu tô fazendo, galera Olha aí, ó Tô apelando mesmo, mano Que se dane, ó Ó, ó Já peguei 3% numa sentada só Ó Mano, que é brabo Tô apelando mesmo, mano Que se dane Tô com raiva Consegui desfrutar o menu de vitória, ó Vou passar Não, não, não Volta, volta O cara tava ali Os caras ficam botando o nome de país, velho Qual que é a graça disso? Vou botar aqui o Turcomenistão Vocês vão ver Levei o cara Eu já tô em segundo de novo Dessa vez, mano Eu vou ficar em primeiro E eu vou apreciar minha vitória Vocês vão ver Eu vou ter tempo pra degustar ela Você vai morrer Ei, primeiro lugar, João Goiaba Agora vai, Jess Fica mais de um minuto Pelo amor de Deus Nossa, o cara tá ali O cara tá na cola O problema é esse Ó, aqui no cantinho Eu acho que ninguém Vem zoar comigo, tá ligado? Ninguém é louco De mexer com o João Goiaba Isso, meu garoto Nossa Meu Deus do céu Eu acho que eu não deveria Me preocupar tanto com esse cara Tá ligado? Eu sei que ele é o meu competidor direto Eu sei disso Mas eu deveria focar mais aqui, ó Pega essa porcentagem aqui no cantinho Que não tem ninguém aqui mesmo Ninguém tá vendo? Eu tô roubando Eu... Olha, olha, olha isso aqui Ai, nossa Eu quase levei o Neon Cat Vai, vai Fica aqui na minha área pra você ver Acho que eu tô há mais de um minuto Não tô com o primeiro lugar? Não sei Eu já tô satisfeito Já pode matar agora, gente Tô brincando, galera Olha o João Goiaba, mano Só no orgulho Ó, primeiro lugar Não! Vai, matei Ih, Neon Cat Aí você abusou da boa vontade Do Jezão Goiaba? O cara nem sabia Se você é João e é Goiaba Deixa seu like aí Olha o cara Ah, mano Ah, não, mano Eu tava dentro da minha área Ah, não, velho Esse jogo Eu tava dentro da minha área, velho Eu não consigo Se liga no que eu vou fazer, galera Tô voltando melão do caramba Olha, olha Ó Ó Olha eu Olha aí, galera Tô pegando uma área loucamente grande Ó Olha eu Tô em primeiro de novo Galera, eu tô com muita raiva, mano Quando eu sou com raiva Eu fico descontroladamente bom Tá ligado? Mentira Eu já levei dois aqui Eu já levei dois Dois sarrafentos Tavam aqui tchanando com a minha cara Ficou aqui roubando meu território Eu falei Léo Léo Ó, vamos pegar esse negócio Que parece um vômito Olha, parece que alguém vomitou no cenário Tô, tô, tô Tô, tô Muito louco, meu E quando eu tô louco, eu tô ousado É mesmo, é? Meu objetivo é tentar bater o recorde de porcentagem agora Aquele cara do Império Alemão lá na outra partida Tinha muito porcentagem, mano O cara era cabuloso Ah, João Goiá Você tá sinistrindo nessa gameplay, hein? Tem demência? Isso que é interessante, galera Não importa o quão grande você tá, tá ligado? Alguém pode vir e destruir os seus sonhos Não é tipo o Slithery O Se você tiver gigante, você tentar levar o cara, velho Você não vai conseguir Dificilmente você vai Aqui não, mano Você pode estar gigante E o cara pode te levar E meio que continua sendo uma partida de igual pra igual, tá ligado? Ó, ó, ó Hum Nossa Senhora Nossa Senhora Vocês viram, né? Só foi por pouco Onze por cento Nossa, eu quero levar esse olho Eu tô com inveja que ele tenha um olho Acho que o olho Ah, ele se matou Show Tô isolado, galera Tô com mais que o dobro do segundo lugar Eu quero pegar esse azulzinho aqui Que tá roubando minha área, ó Uhul Isso Matei Que delícia, cara Uhul Olha o minimapa, galera É quase tudo meu, velho Que louco Tá muito da hora isso aqui, velho Porque eu tô vencendo Senão eu não estaria com muita raiva Falando que você jogou uma porcaria Que fique registrado que de exão dos games PVP Ele está há muitos minutos como primeiro colocado Se essa pizza do caramba vinha aqui pro meu lado Eu vou ficar com muita raiva Ô, pizza Você fica fora, hein, italiano Uai Tem pizza de goiaba, não Eu acho Se tiver um erro Eu morri e esqueci de gravar Fazer o quê? Galera, eu vou ficar por aqui no vídeo de hoje Eu consegui uma porcentagem muito maior do que eu esperava Eu consegui 22% do mapa Posso conseguir mais? Provavelmente sim Mas pra isso, você precisa deixar muitos joinhas Caso vocês queiram uma segunda gameplay dessa barada, viu? Aí, ó Já estamos chegando em terceiro Já já estamos em primeiro de novo, galera Porque eu sou assim, ó Olha só esse cara aqui, ó Morreu, pronto, ó Olha, eu peguei uma parada dele Então vocês querem que eu continue jogando, tá? Deixa seu like É muito importante mesmo, galera Pra eu saber que vocês querem mais gameplay desse joguinho aqui Porque ele é viciante, cara É um joguinho que eu não tava dando nada pra ele, ó Estamos em primeiro de novo Tava dando nada pra ele E acabei ficando viciado E lasqueira Então, deixa seu like se você quiser mais Tamo junto Até a próxima Falou E fui quase legal, cara Tchau, pessoal